Bom dia meu irmão, minha irmã, que bom estarmos aqui para iniciarmos esse nosso primeiro dia do terço em honra à Sagrada Família. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, nas mais de 1.600 cidades do nosso querido Brasil. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar conosco nesta madrugada, quero acolher aqui em nosso meio a missionária Fran, que está conosco nesta madrugada, para bem fazermos este terço da madrugada em honra à Sagrada Família em que o tema nosso hoje é, Jesus, Maria e José, santificai e protegei a minha família. Então você meu irmão, minha irmã, que quer a proteção da Sagrada Família na sua presença, na sua vida, na sua casa é a oportunidade que nós temos hoje de estarmos juntamente com Jesus Eucarístico e também a Sagrada Família de Nazaré. Por isso, acolho aqui a irmã Fran. Bom dia, Diácono, sua bênção. Deus abençoe. Bom dia para você que está em casa e já começa esse dia em oração conosco. Que bom podermos contar com a intercessão daquela que é modelo, aquela família que é exemplo, a família de Nazaré, né? Que santifica e protege a nossa família. Já aponta o teu celular aqui para o QR Code, já vai pedindo oração, deixando o seu pedido e também conte para nós a sua graça recebida, qual é o teu exemplo de família e o que você precisa colocar aos pés de Jesus, né Diácono? Com certeza, irmã, a minha missionária Fran, né? Estamos aqui, né? Para bem fazermos esse terço. Queremos colocar aqui a companhia e audiência de você, meu irmão, minha irmã. Você também pode nos acompanhar o terço pelas nossas redes sociais. Lá você pode deixar o seu pedido de oração apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Por isso, vamos neste momento colocar em oração a toda a família. A você que está com a família dilacerada pelo mundo social. Por isso, Rian, quero acolher o Rian que também ali está na música. Vamos cantar algo para a família. E que você já possa ir trazendo no teu coração aqueles membros da sua família que você sabe que precisa de oração. Aquelas pessoas que você sabe que estão longe do Senhor, estão passando por momentos de dificuldade e que essa música possa chegar até eles pela tua oração. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente. Vai colocando a sua família neste momento. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem e no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nós possamos ir colocando já os pés de Jesus que vai estar conosco. A nossa família. Que você vá preparando o teu coração para receber Jesus. Que você vá preparando a tua família. Sabe uma dinâmica muito bacana que você pode fazer para a gente começar esse movimento? Você pegar um papel e uma caneta e colocar os membros da sua família por quem você quer oferecer. Essas madrugadas de oração. E que você possa ir cantando junto com o Rian. E que você possa ir entregando a tua família. Junto daquele que tudo pode. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno. Mas vim te adorar. Entra. Entra, a porta está aberta. Entra, Senhor, Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Vem inundar meu ser com tua presença. Que o teu coração esteja repleto dessa presença do Senhor. Que você sinta esse amor que você nunca teve. E você deseja não ser mais igual. Eu quero ser igual. Quando amanhecer. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, humilde e manso de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, humilde e manso de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, humilde e manso de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, aqui nós estamos, Senhor, nesta madrugada. Viemos te agradecer, Senhor Jesus, pelas famílias que estão nos assistindo. Viemos colocar, Senhor, todas aquelas famílias que estão passando por dificuldades, Senhor. Aquelas famílias que estão sendo dilaceradas, pela falta de amor, pela falta de diálogo, Senhor. Senhor, coloque, Senhor, a família, aquela família, Senhor, que está hoje passando por esse momento tão difícil do desemprego. Seja o esposo ou a esposa, que estão precisando, Senhor, da sua ajuda. Por isso, Senhor, entra na casa de cada um, de cada uma. Vai visitando, Senhor, as famílias que estão te pedindo nesta madrugada, Senhor Jesus. Temos muitas famílias, Senhor, que foram dilaceradas também pela Covid. Vai aumentando, Senhor, a fé dessas famílias. Vai colocando, Senhor Jesus, o coração, o teu coração no coração dessas famílias, Senhor Jesus. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, Senhor, a todos os momentos de nossas vidas, Senhor Jesus. E o Senhor ia colocando no meu coração mães que têm escutido com os seus filhos. E o Senhor colocava muito forte no meu coração para você se perguntar se Jesus, nesse momento de discussão, Ele iria querer amar a pessoa ou ter razão. E o Senhor te pergunta nessa manhã, você quer sempre ter razão ou você prefere silenciar esse coração e amar esse filho? Às vezes é importante, né, Diácono, que a gente corrija os nossos filhos, mas existe o entendimento de saber o momento de calar e só amar, porque o amor é que transforma. E a maior forma de amar é essa que você encontrou nessa madrugada, de dobrar o teu joelho aos pés do Senhor e clamar pela tua família. Você, Mãe, que acordou às quatro horas da manhã e se deparou diante de Jesus, Ele está aqui para te acolher, Mãe, para acolher a tua família, o teu esposo, teus filhos, ó Mãe. Por isso, a Sagrada Família de Nazaré, ela seja presente na sua vida, que ela possa te proteger todos os momentos da sua vida. Você, filho, que está brigado com sua mãe, lembra, meu filho, que o nosso tempo aqui na terra é pouco. Por isso, nós temos que amar mais, nós temos que estar perto do Senhor, nós temos que levar a presença do Senhor. Não deixe de dar um abraço no seu pai, na sua mãe, coloque a tua família em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã. Você, jovem, que está brigado com teu pai, vá pedir o perdão para ele. Jesus fala, o filho que perdoa os seus pais, já tem a recompensa nos céus. Por isso, meu filho, ame mais, abrace mais. Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E o hoje não acabou Por isso, ame mais Por isso, ame mais A praça e mais A praça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais O Senhor O Senhor ia trazê-lo no meu coração E o hoje não acabou Hoje são quatro horas da manhã ainda E você pode amar Com certeza Com certeza missionária Estamos aqui Diante de Jesus Sacramentado Jesus está na sua presença Por isso, neste momento Nós vamos iniciarmos o nosso terço Nós vamos fazer o terço Da Sagrada Família Da Sagrada Família de Nazaré Em que hoje O nosso tema O tema é Jesus Maria José Santifica e protege a minha família Então nós vamos pedir nesse terço Para que Jesus Maria José Santifique a tua família Santifique a minha família Santifique a família da Fran Amém É a comunidade A tua comunidade também Que lá também é a grande família Que santifique também A grande família Evangelizar Por isso Nós vamos iniciar O nosso terço Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir Julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Sagrada Família Jesus Maria E José Exemplo De amor E santidade Acolha E súplica Que fazemos Para que Imitando-vos No mundo Seja uma Grande Família Na qual Só reine O amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém E vamos Ao nosso Primeiro Mistério Vamos Neste Primeiro Mistério Colocar Todas Aquelas Famílias Que estão Passando Por dificuldades E Neste Primeiro Mistério Vamos Contemplar A palavra De Deus De Deus Diácono Vamos Que nos Traz Essa moção Para Esse Terço Esse Exemplo De família Que aconteceu Lá No evangelho De Lucas No capítulo 15 A partir Do versículo 11 Que diz Assim Disse Também Um Homem Tinha Dois Filhos O Mais Moço Disse A seu Pai Meu Pai Dá-me a Parte Da herança Que me Toca O Pai Então Repartiu Entre Eles Os Averes Poucos Dias Depois Ajuntando Tudo Que lhe Pertencia Partiu O Filho Mais Moço Para Um País Muito Distante Lá Dissipou A sua Fortuna Vivendo Dissolutamente Depois De ter Esbanjado Tudo Sobreveio Aquela Região Uma Grande Fome E Ele Começou A Passar Penúria Foi Por-se A serviço De um Dos Habitantes Da Região O Que Lhe Mandou Para Seus Campos Guardar Os Porcos Desejava Ele Fartar-se Das Vagens Que Os Porcos Comiam Mas Ninguém Lhe As Dava Entrou Então Em si E Refletiu Quantos Empregados Do Meu Pai Há Na Casa De Meu Pai Que Tem Pão Em Abundância E Eu Aqui Estou A Morrer De Fome Vou Me Levantar E Irei A Meu Pai E Lhe Direi Meu Pai Pequei Contra Ti E Contra O Céu Já Não Sou Digno De Ser Chamado Teu Filho Trata Me Como Um Dos Teus Empregados Levantou Se Pôs Um Anel No Seu Dedo E Calçado Nos Pés Trazei Também Um Novilho Gordo E Matai-o Comamos E Façamos Festa Pois Este Meu Filho Estava Morto E Reviveu Tinha Se Perdido E Foi Achado E Começaram A Festa O Filho Mais Velho Estava No Campo Ao Voltar E Se Aproximar Ouviu A Música E As Danças Chamou Um Dos Servos E Perguntou O que Havia Ele Lhe Explicou Voltou Teu Irmão E Teu Pai Mandou Matar Um Novilho Gordo Porque O Reencontrou São E Salvo Encolherizou Se Ele E Não Queria Entrar Mas Seu Pai Saiu E Insistiu Com Ele Ele Então Respondeu A Seu Pai Há tantos Anos Eu Te Sirvo Sem Jamais Transgredir Ordem Alguma Tua E Nunca Me Destes Um Cabrito Para Festejar Com Os Meus Amigos E Agora Que Voltou Este Teu Filho Que Gastou Os Teus Bens Com Meretrizes E Logo Mandaste Matar Um Novilho Gordo Explicou Lhe O Pai Filho Tu Sempre Está Comigo E Tudo Que É Meu É Teu Convinha Porém Fazermos Uma Festa Pois Este Teu Irmão Estava Morto E Reviveu Tinha Se Perdido E Foi Achado Palavra Da Salvação Glória A Vós Senhor Que Linda Essa Passagem Né Fran Maravilhosa A do Filho Pródigo E hoje Primeiro dia Do nosso Terço A Sagrada Família Veja A leitura Que veio Para nós Nesta Madrugada O Filho Pródigo Quantos E quantos Filhos Hoje Não Estão Passando Por Essa Passagem Que Acabamos De Ouvir Quantos E quantos Filhos Não Estão Saindo De Suas Casas Querendo Buscar Algo Mas Não Estão Encontrando Quantos Filhos Estão Perdidos Hoje No Mundo E Quantos Filhos E quantos Pais Ainda Estão Chorando Pela Volta Do Seu Filho E Me Incomodava Nessa Leitura A postura Do outro Filho Diácono Porque Muitas Vezes Nós Somos Assim Estamos No caminho Do Senhor Nos Dobramos Acordamos As Quatro Da Madrugada Para Rezar Com O Senhor Mas Pensamos Que Somos Apenas O Empregado Nós Temos Que Criar Essa Mentalidade De Filho E Por Isso Que Do Primeiro Mistério A Palavra Que Nos Vem É Sagrada Família Obra De Deus O Que É Obra De Deus É Como Diz Jesus Já Não Chamo Mais De Servo Porque O Servo Não Sabe O Que Faz O Senhor Mas Chamo Vos De Filho Então Nós Queremos Entregar Nossa Família Como Obra De Deus Com Certeza E Vamos Colocarmos Neste Primeiro Mistério Aquelas Famílias Que Estão Esperando A Volta Dos Seus Filhos Jesus Maria e José A Vossa Família É 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 Jesus Maria e José A Nossa Família Vossa É Jesus Maria e José A Nossa Família Vossa É Jesus Maria e José A Família Vossa É Jesus Maria e José A Nossa família vossa é Jesus, Maria e José a nossa família vossa é Sagrada Família Jesus, Maria e José exemplo de amor e santidade acolhe as súplicas que fazemos para que imitando-vos o mundo seja uma grande família na qual só reine o amor por nosso Senhor Jesus Cristo Amém e não me perguntou nem por onde eu andei dos bens que eu gastei mas nada me restou, mas olhando em meus olhos somente me amou e ao me beijar me acolheu num abraço de Pai Neste segundo mistério Sagrada Família em Belém vamos rezar aquelas famílias que estão passando pelo desemprego Jesus Maria e José a nossa família vossa é Jesus Maria e José nossa família vossa é Jesus Maria e José Nossa família vossa é Jesus, Maria e José A nossa família vossa é Jesus, Maria e José A nossa família vossa é Sagrada Família Jesus, Maria e José Exemplo de amor e santidade Acolhe as súplicas que fazemos Para que imitando-vos no mundo Seja uma grande família Na qual só reine o amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha Dos gestos de amor e de fé E neste terceiro mistério Nós contemplamos a Sagrada Família No templo E nós queremos oferecer Aquelas famílias Que com muita dificuldade Têm levado seus filhos Para a igreja Nós queremos Senhor Te oferecer essas famílias Que são modelos para nós Nós queremos também Te oferecer essas famílias Que nunca se encontraram contigo Que nunca tiveram o privilégio De participar de uma santa missa De participar de uma confissão Ou simplesmente De passar na tua igreja Nós sabemos que o Brasil É muito rico Porque de hora em hora No Brasil É celebrada uma missa Mas também sabemos Que existem países Que nos acompanham Através das redes sociais Onde é muito difícil A oração E nós queremos Senhor Te entregar Essas pessoas Que estão Trazendo seus filhos Para o Senhor E aquelas pessoas Que não sabem Que existe um Senhor Para ensinar os filhos Jesus Maria e José Nossa família e José NOSSA FAMÍLIA VOSSA É Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Sagrada Família Jesus, Maria e José exemplo de amor e santidade acolhe as súplicas que fazemos para que imitando-vos o mundo seja uma grande família na qual só reine o amor por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Te amar por quem não te ama te adorar por quem não te adora esperará por quem não espera em ti pelos que não creem eu estou aqui e eu já quero Senhor ir te entregando essas pessoas que não creem Senhor e principalmente essas pessoas que lutam contra a nossa fé Senhor Jesus, quantas e quantas pessoas que não suficientemente feliz e não crê e não está perto de ti acabam atacando a nossa doutrina atacando a nossa igreja com falsas ideias com falsas falsas verdades e eu quero te colocar Senhor Jesus que essas pessoas sejam visitadas e eu quero te convidar você que está em casa coloque agora aos pés do Senhor aquela pessoa que você conhece e você sabe que não pratica as doutrinas que você não pratica as devoções e que você possa ser canal de Deus na vida dela eu quero colocar nesse quarto mistério a Ana a Ana que estava com a sua fé abalada a sua fé estava abalada e ela pediu Jesus Maria e José a nossa família Jesus Maria e josé a nossa família vossa é Jesus Maria e josé a nossa família volta aí Jesus Maria e e José, a nossa família vossa é Sagrada Família Jesus, Maria e José exemplo de amor e santidade acolhe as súplicas que fazemos para que imitando-vos o mundo seja uma grande família na qual só reine o amor por nosso Senhor Jesus Cristo, Amém Maria Mãe Santa e esposa exemplar José, pai zeloso voltado ao seu lar, Jesus filho amado em missão de salvar caminhos distintos num só caminhar e nesse quinto mistério eu já quero te convidar pra você ir colocando em oração os irmãos porque há muitas contendas de dentro das casas e os pais são os que mais sofrem com às vezes irmãos que não se falam há anos e o Senhor sempre vai colocar isso no nosso conviver eu sempre eu gosto de brincar que eu quando eu era criança eu não via a hora de crescer pra eu nunca mais precisar conviver com meu irmão porque criança briga mesmo e aí a gente cresceu e eu sou madrinha dos dois filhos dele então pra você ver que às vezes você que é criança e está assistindo você tem uma dificuldade com o seu irmão isso muda porque quando a gente se encontra com o Senhor todas as coisas são colocadas no seu devido lugar e às vezes se você não tem um motivo pra amar o seu irmão tá ali pensa no coração da sua mãe no coração do seu pai pra que você possa honrar eles que você ame seu irmão mesmo na dificuldade dele seja melhor não tenha razão decida amar e eu quero colocar nesse quinto mistério toda pastoral familiar de cada comunidade a cada você que tem a sua na sua comunidade a pastoral familiar vamos rezar este mistério por você da pastoral familiar Jesus Maria e José nossa família vossa é 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 sagrada família Jesus Maria e José exemplo de amor e santidade acolhe as súplicas que fazemos para que imitando-vos no mundo seja uma grande família na qual só reine o amor por nosso Senhor Jesus Cristo amém Maria do sim e do amor doação José operário a serviço do pão Jesus ocupado com sua missão três vidas distintas num só coração e para finalizarmos esse terço vamos rezar a oração que está no livro o poder da cura lá na página na página 61 que para que nós possamos selar esse momento de oração Senhor guarda minha família de todo mal protege-nos da inveja da discórdia do desemprego da violência e da enfermidade Senhor age em minha vida conjugal e faz o milagre do perdão ajuda-nos Senhor a resgatar o diálogo o respeito a dignidade renova Senhor em nós o amor transforma o que precisa ser transformado que minha família não sofra o desgaste do mundo fortalece Senhor nossa esperança e aumenta nossa fé dai-nos paciência e serenidade diante das situações de conflito dai-nos sabedoria para edificar nosso lar dá-nos discernimento para educarmos nossos filhos dá-nos a tua paz abençoa Senhor a minha família abençoa Senhor a minha casa abençoa Senhor e santifica todos nós amém amém e neste momento eu convido você meu irmão minha irmã a receber esta bênção a bênção do Santíssimo Sacramento a bênção para a tua família a bênção para a tua família lá no trabalho a tua família na escola que todos nós formamos uma família quero colocar aqui também todas as famílias aqui da obra Evangelizar a família do Robson a família do Rian a família da Fran todas as famílias que aqui se fazem presente por isso cantemos tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos completar venha a fé por suplemento os sentidos completar ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor ao Deus uno e trino Deus alegria do louvor ao Deus uno e trino Deus alegria do louvor do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor oremos oremos ó Deus que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém 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 Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus Cristo No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua santa imaculada Conceição Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja São José seu castíssimo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dá-lhes santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre O Papa Francisco Sobre o nosso Arcebispo do Antônio Peruso E sobre o nosso Parco Padre Reginaldo e todo o clero Sobre o chefe da nação e do Estado Sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, esse Arcebispado A paróquia em que habitamos A cada um de nós em particular E a todas as pessoas Para quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dai-lhes Senhor O descanso e a luz eterna Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado E neste momento E neste momento Meu irmão, minha irmã Que bom que você esteve conosco nesta madrugada Na presença de Jesus Vivo na Eucaristia Que Deus abençoe a você Abençoe a sua família Que ele sempre seja Jesus, Maria e José Que ela seja presente Na tua vida Cantemos Que bom que você esteve conosco nesta madrugada Podes reinar Senhor Jesus Oh sim O teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber Saber Que estás Presente Aqui Reina Senhor Neste lugar Podes Reinar Senhor Jesus Oh sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber Que estás Presente Aqui Reina Senhor Neste lugar